Olá galera, novamente aqui eu quero fazer outro react antes de começar pra minha inscrição é o meu canal de rap meu canal de música, isso mesmo eu também tenho um canal de rap, um canal de música vai lá, confere dá aquela força, aquela moral, conferir e se inscrevendo lá, tá bom? pra minha inscrição, já confere e se inscreve lá e ajuda a gente a bater a meta de 400 inscritos vamos aqui, hoje é react duplo do canal do One em Musica é... Kakyoyin Kakyoyin, eu não sei o nome desse cara aqui, esse aqui é de Jojo aí né, eu consegui descobrir depois o outro é Yota Yota Okotsu Okotsu esse aqui é de Jujutsu do Kaisen, é um cara aí que diz que ele pode ser mais forte e equivalente ao Satoru Gojo então vamos lá, sem mais de longa aqui eu consegui descobrir já o que ele disse que eu descobri? não sei, vamos lá vamos ver se dá desde que eu era criança eu nunca me importei em fazer nenhum amigo e eu nunca me lamentei achei que nunca ia encontrar pessoas que me entenderiam pois se não viu meu stand eles também não me viam e pra ser sincero eu nunca liguei até que eu conheço vocês até que eu conheço vocês Jotaru e Joseph eu devo minha vida a vocês e com onde eu estar eu vou seguir e mudar o meu destino dessa vez cada desafio, cada luta decisiva cada lugar que passamos e arriscamos nossa vida eu senti que não estava mais sozinho Mãe eu finalmente fiz amigos vamos encontrar o dia para resolver para resolver Jotaru prometo que sua mãe não vai morrer não vai morrer o dia chegou nós finalmente estamos no Egito nós passamos por muita coisa mas não acabou não até matar o dia viu o seu poder mas não dá pra entender o Igui e o Abidal não estão mais aqui posso não te vencer mas ao menos ouvi como funciona seu stage eu vou descobrir com a era ofendida você não vai fugir de eu não vou deixar você passar daqui com o meu tár-te calculado focado na trajetória elas por todos os lados te impedem de ir pra fora eu vou sentir o momento em que seu instante agir então deu ouro e pode vir sem onde eu estar não tenho medo vou atacar agora me mostre seu segredo droga eu não vi o que foi que me atingiu o meu corpo não responde no meu peito eu sinto frio vou morrer sem entender no Japão já é meia noite então o que será que meus pais estão fazendo hoje? provavelmente eles já estão dormindo me perdoem por preocupá-los tanto mas eu não vou voltar pra casa mas por que ainda são 5 e 15 o que veio acontecer ele estava cercado e não podia se mexer meios segundos passar e o tempo não ajuda a entender o tempo então será que Jotaro e Joseph eu vou ouvir eu vou seguir descobrir o que aconteceu naquele momento antes de eu partir vocês precisam descobrir que é o tempo ele para o tempo o tempo o tempo o tempo é isso o tempo o tempo o tempo o tempo caraca meu me emocionei que personagem é isso meus olhos cheios de lágrimas caraca que triste que música linda que música tocante com um beat bem tranquilo tá ligado tipo eu estou sem palavras olha eu sou muito sensei quando uma música é assim e olha que eu nunca assisti nada de Jotaro mas o Oni Rap passou um sentimento muito grande nessa música aqui a parte que ele dobra ele tipo agora no Japão já é meia noite meus pais devem estar dormindo aí ele recebeu antes dele falar vou morrer aqui mas sem saber o poder dele tipo uma missão que ele foi para fazer ele não ia conseguir mas no final já para perder a vida eu acho em si que ele descobriu o poder não sei não sei se ele conseguiu passar e dizer aos outros que vão enfrentar o Dio porque Dio aqui é o vilão e esse aqui eu acho que ele já sei que é ele luta até com Jotaro ele luta com os cabaí esse cabaí deve ser muito vilãozão tá ligado e não sei se ele conseguiu passar dizer a ele como é que funciona o poder do Dio aqui não sei mas finalzinho a cadência de voz que ele tem o tempo cara que tocante e a parte bem cadenciada lá ele fazendo a segunda voz e ele falando algumas coisas e a segunda voz mais lá em cima no agudo lá em cima na oitavada cantando aí de repente ele dá um grito na nota tá ligado isso foi muito tocante uma das letras mais bonitas eu acho do do Ani Rap do Ani Música Ani Rap não Ani Música eu acho que é uma das letras mais bonitas do Ani Música na moral eu me emocionei e sei nem que personagem é esse na moral agora me despertou curiosidade de querer assistir na moral só pra eu saber quem é esse personagem aqui e eu quero muito também assistir por causa da Jolini não sei eu tenho um apreço muito grande nessa Jolini na moral depois que eu escutei a música da da Dinha eu fiquei com essa eu fiquei com assistindo por causa dessa personagem mas vamos lá aqui pô tô chega tô negocinho na garganta com essa música na moral muito emocionante vamos aqui minha maldição do Ani Música aqui de outra Okotusi Okotusi Okikotsu ele é um cabaí vai aparecer no filme de Jujutsu já Nós prometemos queríamos nos casar mais um maldito acidente mudou tudo entre a gente ela morreu e eu não podia citar O amor O amor é a pior maldição que poderia existir transformou a conexão impossível de ruir A garota que eu amava se tornou minha maldição Que acompanha minha alma e vive na minha escuridão Eu sofri a bullying pelos cantos E tentava não me envolver Pois se você me machucar Ela vai machucar você E eu não posso controlar Eu já nem sei o que é viver 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 Até aquilo acontecer Capturado Após um acidente Os feiticeiros Querem que eu morra brevemente Mas não é diferente Satoru Gojo Me deu chance De seguir em frente Disse pra mim Que em vez de trazer o fim O meu poder Salvará muita gente Oh 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 Treinando arduamente Até ficar mais forte Pois quero trazer vida E não trazer morte Se eu não controlar Ela vai atacar E vai matar multidões Eu preciso melhorar Até eu dominar La rainha das maldições La rainha das maldições Maldições... Viver La raiha das maldições La rainha das maldições Eu irei dominar La rainha das maldições Maqui, eu sei que não posso me defender Mas vou me esforçar pra ser que nem você O que você fez machucou quem eu amo Primeiro vou te matar E só depois penso nos dar Apele pra maldições, mas não é suficiente Aprendiço com o Inumaki Morram imediatamente Varavelmente, antigamente, eu teria de poupar Mas pra fazer você sofrer Somos tão prontos na chegada Dica de anos, obrigado por sempre me proteger Eu te entrego meu futuro, pode me levar consigo Eu te amo, só que antes de eu partir com você Vamos matar esse cara da pior forma possível Eu vou te matar Você vai morrer Não vou descansar Até tiver sangrado Eu vou matar você Não matou, né? Que ele ainda tá vivo Se for aquele cara Que eu tô pensando que é O cabeludozinho assim Ele não morreu ainda não E esse cara ainda tá vivo, né? Pô, o OniRap Cara O OniRap tá se tornando Um dos melhores Rap Geek, tá ligado assim Da atualidade Na moral A maneira que ele conta Que ele interpreta A maneira que Que ele Faz você Pensar que é o personagem Mas, pô, eu digo isso também Pelo rap que ele fez Do Sanemi, pô A interação que ele fez É incrível, pô Tá ligado? Alguns easter eggs do personagem Ele vai Falas do personagem Aqui ali ele dubla também Algumas cores do personagem Numa tonalidade de voz Que ele chega Que você pense Que é o próprio personagem Que tá falando E essa música aqui É um indício disso, né? Eu não sei Assim, não mostrou muito Assim, pelo rap aqui, né? Que os povos dizem Que, pô, esse cara Pode chegar a ser um guju Tá ligado? Assim, fortão Mas tem uma coisa Que me despertou A curiosidade desse personagem É que Esse que vai Dominar a rainha Das maldições Será que ele se tá falando De todas as maldições Que ele pode dominar? Essa é a questão Eu não sei, né? Mas eu ainda Acho que Pra eu entender mais Eu tenho que Assistir o filme Ou ler o mangá Mas eu vou preferir Assistir o filme Porque eu não gosto De ler muito o mangá não Mas, pô É como eu tô falando O Ani Mosca Tá surreal O Ani Mosca Tá numas vibes Numas músicas Que, pô Se você escuta assim Tá incrível O Ani Mosca, viu? Ele evoluiu bastante A moral O Ani Mosca Tá insano Demais E eu acho Que tá se tornando Um dos melhores Raps Da atualidade Tá ligado? Pô Tá de parabéns O Ani Mosca, viu? Então é isso aí, galera Não esquece Pra não esquecer Meu último som Vai lá, confere Dá aquela força Na moral Conferindo E se inscrever No meu canal De rap Tá bom? E até o próximo react Tchau 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 Tchau